Olá, tudo bem? Como foi sua semana? Eu espero Deus que tenha sido maravilhosa, porque a nossa, olha, no TV Paraná, maior correria, maior correria, porque nós estamos aqui, num quartinho no Antes e Depois, o Casa de Al abre hoje com muita alegria nesse espaço, estamos finalizando aqui as ideias do Antes e Depois, você acompanhou desde o comecinho o que foi falado, o espaço já tinha os guarda-roupas, os armários, já tinha o painel de TV, a TVzinha, o que foi mexido foi na decoração para você ver que é possível mudar o seu quarto com pouca coisa, não só o quarto de moça, como é esse caso aqui, mas o quarto de casal, o quarto de criança, são dicas preciosíssimas que a gente está dando para você, que você pode dar uma mudadinha dentro da sua casa, e aí não tem coisa mais gostosa do que você chegar em casa cansado e ter um quarto bem aconchegante, um lugar gostoso, bonito, não tem? Não tem coisa melhor, gente. A gente merece, trabalha tanto, né? Precisamos disso para ter uma vida bem gostosa mesmo. Então, o Casa de Al hoje está aqui no quartinho no Antes e Depois, né? Só dando uma revisada, nós viemos aqui com o pessoal para mexer na parte elétrica, que foi o Carlos lá da Bela Casa, que colocou esse pendente para nós, ele já instalou para a gente também, a equipe já instalou a fita de LED atrás da nossa cabeceira de cama, e o Diego lá da Presença e o Vivaldo fizeram essa cabeceira de cama aqui, ficou tão bonita, bem aconchegante. A Débora Bilha veio com papel de parede, já mostrou que é possível mudar um pouco a parede, você vê um espaço pequeno, coube um papel de parede bacana desse. Daí veio a Luciana, do Empório da Casa, deu essa colcha aqui, colocou a colcha, fez vários ambientes aqui mostrando como você pode mudar só com a colcha, edredom, almofada, cortina, ela trocou também, foi muito legal. Veio também nosso parceiro da Israel Móveis, que mudou a decoração aqui, colocou bastante coisa decorando, mostrou aqui umas coisinhas, uns detalhes, já mudam tudo. E hoje, o especial hoje, para fechar com um cartão, assim, com chave de ouro, eu chamei quem? O Silene do Móveis S.A. É, essa turma aí é da pesada, viu? Está pensando o quê? Eles vieram aqui e vão fazer para nós um antes e depois de decoração também, mostrando como é fácil, como é legal você colocar aqui, fazer um diferencial dentro do seu quarto com a decoração. E lá no Móveis S.A. tem bastante coisa bacana, claro que ele trouxe só algumas coisas, porque se traz a loja, a gente nem entra aqui dentro dessa casa, tem tanta coisa que tem dentro da loja. E se você achar legal alguma coisa, dá uma corridinha lá, dá uma olhadinha e com a certeza de quem tem mais coisa lá, tá? Eu vou chamar o Silênio. Silênio, vem cá! Oi, querido! Oi! É isso aí, gente! Estamos aqui com muita alegria, eu e a Amália, muito obrigado pelo convite. Nós estamos aqui para nós mostrar para vocês que é capaz, num ambiente pequeno, fazer a diferença e deixar o ambiente bem bonito. Silênio, o quarto também passa por várias estações, né? Nós temos, ele também pode ser uma decoração sazonal, né? Que é, tá frio, tá calor... Então, Amália, é tão interessante que, não sei se vocês sabem, mas existe até o colchão box, que ele tem o lado frio e o lado quente, que você pode estar usando na época do inverno, você, é, existe isso daí. Lá na loja nós temos. Você usa de um lado, ele é quente para você usar no inverno. E no calor, ele é o lado mais frio, então é interessante. Então, existe isso daí mesmo, sabe? Então, tem as estações do ano que você pode estar mudando o seu ambiente. Ah, eu fiz assim, ó, porque eu me senti tão pequenininha... Gente, ele é muito grande. Vou chamar você para jogar um basquete. Então, quem sabe que é a minha nova profissão também. Muito bom, né? Viu, Silênio? Essa do colchão aí é uma boa, né? É, bem interessante. Então, vocês que não conhecem, né? Então, pesquisa aí que vocês vão estar vendo. E eu tenho lá na loja esse colchão, é bem interessante, tá? Agora, que nem que está chegando o inverno, né? Então, é para a gente dormir bem quentinho, bem gostoso, né? Então, é só comprar o colchão e vira ele. No inverno, você usa ele do lado quente. E no verão, você vira ele e você usa no lado mais fresco. É bem legal. Ai, que legal, gente. Muito bacana lá no móveis S.A. E também, a decoração também já dá esse aconchego, né? De trazer o inverno ou o verão. Deixar ele mais feliz. Um quarto de moça, a gente pensa que é tudo rosa. Mas não é tudo rosa. Não precisa ser rosa, né? Nem azul quando é de menino. A alegria pode estar na decoração, né? É, Amália. A gente pode estar usando uma cor bem alegre. Não precisa ser... Ah, porque se é menino tem que ser azul, é menino tem que ser rosa. Não. Dá para a gente fazer umas coisas bem legais, que fica bem alegre, bem aconchegante. E é tão gostoso a gente que trabalha, né? Que corre no dia a dia, chega em casa, vê o quarto da gente bem arrumadinho. Tudo bem, a casa bem arrumadinha. Isso nos dá alegria, né? Dá o prazer e a satisfação que a gente trabalha, mas a gente também tem a casa confortável. É, dinheiro é para isso, né? Se a gente for ver, né? É o conforto, é trazer o conforto. Ter a família em volta. Você ter um lugar que você cabe todo mundo, né? E que fique bonito, né? É, Amália, não é só trabalhar, né? A gente precisa do conforto também, né? E aqui a gente vai estar mostrando para vocês, né? Vários, como posso dizer assim, vários jeitos de decorar, né? Então a gente vai estar mostrando para vocês que com coisas simples, assim, até barato, que você pode estar mudando o seu quarto aí de cada seis meses, cada cinco meses. Aí vai depender do seu gosto, né? Mas vai dar para mudar o quarto aí cada três, quatro meses, assim. Dá para ir mudando durante o ano para não ficar aquela coisa, sempre a mesma coisa, né? Que daí também enjoa, né? Então dá para fazer isso daí. A gente vai estar mostrando para vocês daqui a pouco. Isso. Viu? Enquanto a gente vai lá buscar as coisas, trazer aqui no quarto, eu quero que vocês fiquem com a dica da bela casa do Carlos. O Carlos gravou para a gente uma dica muito importante para a gente usar dentro de casa com segurança. Ó, fica de olho. Olá, a dica de hoje é sobre quem tem uma vontade ou um projeto de construir uma casa ou até mesmo fazer uma reforma. Uma dica que eu dou, procure sempre um profissional capacitado. Aqui na cidade temos muitos engenheiros, arquitetos. Procure não fazer nada por conta própria. Essa é a dica que eu deixo para vocês aí. Muito obrigado. E aí, olha, já começamos a colocar as coisas aqui, demos essa paradinha, porque esse Lênio, olha, já vai chegando, até a cor já muda, né? Nós temos esse verde aqui, já vai mudando tudo, né? É, são coisas simples que vai fazer a diferença tão grande no quarto, sabe? Então, vocês vão ver daqui a pouco como vai ficar. E já põe um colorido, já alegra totalmente o ambiente, né? Isso mesmo, gente, olha, então nós vamos buscar mais coisas e vocês fiquem aí que nós já voltamos. Caso ideal, volta já, tá? Aguenta aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Oi, gente! Olha, mais uma dica para quarto. Pode ser de moça, pode ser de moço. E aqui nós temos um quarto que a cama é de solteiro, mas é pequeno também. E logo a gente vê que o quarto é pequeno, mas que foi projetado e pensado para esse ambiente. Tem até uma estantezinha ali. Olha que bonitinho no cantinho. Achei uma gracinha. Mas quem vai dar a dica desse quarto aqui vai ser o Silênio, porque nós estamos aqui no Móveis S.A. E o Silênio, que entende tudo aqui dessa casa decorada. Silênio, qual é a dica deste quarto aqui? Então, Amália, esse quarto também é um quarto de solteiro, né? E ele tá... A gente fez ele no unissex, né? Você viu que a gente não usou nem o rosa, nem o azul, então a gente fez um quarto neutro, né? Que então ele vai servir tanto para uma menina como para um menino, né? Então a gente pensou nessa hipótese, né? Então a gente usou aqui uma cama, um box de solteiro. Daí a gente fez aqui um pallet, ó. Ficou bem legal, ó. Fizemos um pallet e pintamos ele, ó. Ficou bem bacana. Aí a gente colocou um criadinho mudo aqui, ó. Ficou bem legal, ó. Você vê que o quarto é bem pequeno, né? O espaço é pequeno e deu para pôr um criadinho mudo também. E depois a gente colocou esse roupeiro aqui, ó. Grande, ó, um roupeiro bem grande para solteiro, com espelho, né? Então é isso aí. Então você que tem um ambiente pequeno, não se preocupa. Você não precisa ficar preocupado porque o espaço é pequeno, porque dá para fazer muita coisa no espaço pequeno e fica aproveitável. Isso mesmo, gente. Pensando em ergonomia, pensando em tudo, vem aqui no Móveis S.A. O Silênio vai mostrar para você e fazer um projetinho. O espaço está bacana. Falou? Continua no caso de aula aí, hein? Ai, corre que eu já estou indo aí. Vai, fica aí. Liga aí, volta aí que eu estou chegando. Aí, professor Gabriel, aqui novamente com vocês, a G2. Para mais uma dica. Vamos para a puxada alta. Movimento, equipamento articulado. Um equipamento exclusivo da G2. Isso, movimento lá em cima. Busca lá em cima com controle e segura a volta. Ótimo. Boa postura, excelente. Isso, lá em cima com força descida. Isso, força, segura. Excelente. Muito bom, está ótimo. Beleza. Gente, eu chamei vocês para verem a dica, né? Eu estou aqui na Israel com a Marcinha, nesse quarto lindíssimo aqui, que nesse caso é um quarto de solteiro, de solteira. Está bem específica, né Marcinha? Está, feminino. Está lindo, olha que lindo que está. Marcinha, dá uma dica para nós aqui deste quarto. Neste quarto aqui, a gente vai ter os objetos de decoração e o abajur, que é uma peça que além de enfeitar, vai deixar o quarto todo aconchegante, para aquela hora gostosa de você ir para o teu quarto, relaxar, dormir e ficar bem à vontade no teu quarto. Uma luzinha bem aconchegante, né? Bem neutrazinha. E está lindo esse abajur rosa, né Marcinha? É, feminino, né? E outra peça também muito bonita, feminina, no nosso, no puro rosa, está essa penteadeira, que acho que é o sonho de consumo, até da gente que já cresceu um pouquinho, né Amália? Mais uma penteadeira para a gente se organizar nas nossas maquiagens, nos nossos apetrechos, né? Então, essa é uma peça bem bonita também, todo no rosa, que vai fazer todo o charme para o quarto. Isso, ter no espaço fica lindo, gente. Está uma gracinha. Pode ver que houve dois, três tons de rosa. Não fica só numa cor de rosa, para não ficar enjoativo. E aqui ficou muito criativo e lindo. Valeu a dica, hein, Marcia? Isso aí. E aqui também temos a cama de solteiro de 90. Ela só está no MDF, com pintura. Mas também, mesmo com a cama de casal, a gente também tem a linha de madeira também. Que também, para quem gosta, que faz, como eu falei para você, você falou, a madeira dá todo aconchego, né? Isso, isso. Humaniza. Ficou lindo, gente. Esse tom aí, bem neutro. Está lindo. Vem aqui para o escravo móveis. Dica nossa aqui para você. Casa ideal. Continua aí, hein? Oi, gente. Eu sou a Diva, professora de natação aqui da Academia Aquanade. Estamos aqui hoje na aula das crianças de 4 a 6 anos de idade. A natação é super importante. Ela desenvolve as crianças tanto na parte psico, social, físico. E a gente vai dar umas diquinhas para vocês, tá bom? Essa turminha aqui é uma turma de adaptação e aprendizado de natação. Agora eles estão fazendo um exercício de pernadinha do nado de crau. Agora a gente está trabalhando, tentando trabalhar um pouquinho, a técnica da abraçadinha do nado crau. Então as crianças escorregam a mão pela parede para começar o movimento do nado crau. A gente está aqui agora com a turma dos bebês. Essa turma é de 1 a 3 anos de idade, 3 anos e meio aqui hoje. E é um trabalho realizado com as mães. Somos da equipe Aquanade. Estamos localizados na rua Perdizes, 1514, juntamente com a Academia G2 de Musculação. Atendemos aqui crianças a partir dos 6 meses de idade. E adultos de todas as idades. Desenvolvemos um trabalho de natação adequado a qualquer idade. O telefone aqui é 999-06-2665 ou 3252-2665. H3O Lavanderia. Lavamos roupas de festa, roupas dia a dia, roupas de cama, pelúcias, calçados, bolsas, cortinas, malas, couro e tapetes. Carrinho e cadeirinha de bebês. Enquanto você descansa, trabalhamos por você. Delivery, segurança, praticidade e comodidade que você merece. H3O Lavanderia. Rua Drongo, 949. Telefone 3252-3330. Venha nos fazer uma visita. Agora vamos falar de boas oportunidades. E olha que hoje em dia está difícil aparecer uma em nossa frente. Pois a Prefeitura de Arapongas está dando a você esta ótima oportunidade. A acabar de vez com aquela dívida com o município. E sabe como? Aderindo ao Refis 2019. Até dia 5 de agosto, você garante até 100% de desconto em juros e multas nas dívidas até 2018. Olha só que oportunidade. Se preferir, pode parcelar sua dívida em até 36 vezes. Com menores descontos nas dívidas com o município. Ou seja, acabou a desculpa para não colocar suas contas em dia e voltar a contribuir com o progresso da nossa querida Arapongas. Acesse o site www.arapongas.pr.gov.br Ou procure pessoalmente a Prefeitura e aproveite. Refis 2019, bom para a cidade, melhor para você. Prefeitura de Arapongas. Uma Arapongas para todos. A Malha Borg Design de Interiores. Elaboração de projetos que equacionam fatores estéticos ao funcional e ergonômico. Design voltado às tendências tecnológicas e mundiais, para melhor transformar seu espaço. Soluções imobiliários inteligentes, otimizando e fazendo bom uso de cores, texturas e acabamentos. Estudo de cores para fachadas comerciais e residenciais. Apresentações do projeto em projeções de 3D, trazendo a realidade mais próxima do sonho a ser realizado. Projetos comerciais e residenciais. A Malha Borg Design de Interiores para o seu melhor projeto. Rua Papagaio Grego 184. Rua Papagaio Grego 184. E voltamos com o caso ideal. Você que chegou agora, estamos aqui no quarto, no antes e depois. Naquele quarto de moça, que nós já provamos para vocês que não precisa ser cor de rosa. Pode ser colorido, pode ser tradicional, pode ser chique, luxuoso, do jeito que você quiser. Você pode colocar o seu quarto. Não precisa falar se é moça ou se é menino na cor, que eu acho que é muito melhor, né? E aqui nesse quarto, já tinha esse cobre-leito verde, que foi o espaço da casa, o empório da casa que deixou aqui. E aí, a Luciana, muito obrigada, Lu. Eu vou pedir para ela deixar para nós agora uma dica, gente. Escuta um pouquinho a Lu aí. Oi, pessoal. Eu sou a Luciana da Empório da Casa e eu vim trazer hoje para vocês uma sugestão de cama. Nós trouxemos hoje para vocês um edredom num tom azul, que nós estamos no inverno. Então, essa é uma combinação bem bonita. Usamos alguns tons sobre tons de azul, um azul mais escuro, um tom um pouco mais escuro e usamos algumas cores. E se você quiser deixar o seu ambiente um pouco mais alegre, você pode colocar uma almofada num tom mais aberto para quebrar um pouco a sobriedade da cama. E nós aqui da Empório da Casa, nós temos várias sugestões, vários tons que a gente pode ajudar vocês a deixar um quarto bem aconchegante e bem gostoso. Nós ficamos aqui na Rua Beija-Flores, esquina com a Rua Marabu e o nosso telefone é 3312-0247. Esperamos vocês com muito carinho. Viu que legal? Não, é bacana demais, né? Quando você trabalha com um profissional, quando você pega pessoas profissionais para entrar na sua casa e fazer um trabalho, é esse diferencial que dá. E o Empório da Casa tem muita coisa bacana lá. Não é só coisa para quarto. Tem de mesa, tem de banho, roupa de banho, muita coisa bonita lá no Empório da Casa. Dá uma corridinha lá, que é muito legal, viu? Vale a pena aí. Se você for mexer na sua casa aí, quer deixar um ambiente bem gostoso, corre lá com a Luciana Ferrari, que as meninas e a Lu ajudam você, tá? E agora, voltamos aqui, olha bem. O Silênio, lá do Móveis S.A. veio aqui para mostrar para nós que um pouquinho, um detalhe, muda completamente a decoração, muda o ambiente, muda tudo, né Silênio? É isso aí, né? O que eu estava falando anterior agora há pouco, né? Que vocês veem que coisa simples que faz a diferença. Então, aqui vocês estão vendo que a gente colocou aquelas duas almofadas ali, ó. E aí a gente colocou uma manta embaixo, né? E depois a gente acabou colocando mais essa outra manta em cima, que deu esse toque. Aí a gente colocou esses botões de rosas, né? Para dar um charme, assim, um romantismo, né? Ficar um negócio bem alegre, né? E daí lá no criadinho, ó, a gente colocou um porta-retrato com a suculenta, né? Olha que bacana que ficou. E aqui em cima a gente colocou também duas suculentinhas, ó. Então, vocês pensam que suculenta é só no jardim, que é só lá na área externa. Não, você pode usar em bastante lugar, né? Pode usar no banheiro, pode usar no quarto, na cozinha. Que, nossa, a suculenta agora está em alta e é uma coisa bem delicada e bem bonita, né? Isso. É, ela é democrática. Ela cabe em qualquer lugar, viu? Pode ser em vidrinho, igual está aqui, que eu achei um charme esse copinho, olha. É um copo, olha, gente. Inteligente quem fez essa decoração. Um copo, uma suculenta toda delicada. Eu achei que ficou um mimo. E olha, deu um toque especial na cabeceira. Ó, aqui a manta. Uma dica legal da manta, você não precisa colocar ela fininha. Se ela é maior, se é uma manta maior, ou até ela pode ser um cobre-leito mais fino, que no caso aqui, ó, ela pode ser até uma colcha. Dobre ela no meio, coloca meio no meio da cama aqui, que você vai deixar ela como se fosse uma manta, né? E ficou legal pra caramba, eu gostei muito. Também ele mudou, colocou um tapete super aconchegante, que eu até tirei meu sapato aqui e já coloquei meu pé, gente. Que é muito gostoso esse tapete. O Silênio, isso aí vai trazer aconchego pro quarto, né? A pessoa sai da cama, não pisa no piso frio. É, principalmente agora, né, Amália, que é a época do inverno, né? Então você está na cama quente, né? E daí você vai, de repente, pisar no chão gelado, né? Então você já pisa direto no tapete. Além de dar o charme no quarto, ainda você tem todo esse conforto, né? Que você vai estar pisando no tapete. Então no inverno é muito interessante você estar usando o tapete, né? E aqui a gente colocou esse puff aqui, né? Pra dar um charme também, já combinando com a manta que está na cama. Então ficou um negócio bem legal, assim, bem bonito, né? Já o puffzinho também, você quer calçar um sapato, quer trocar uma roupa, você senta nele, né? E daí fica bem confortável. É um auxiliar aqui na cama, né, gente? Eu gostei muito. Dá uma olhada bem devagarzinho pra você ver como ficou legal o quarto. Nós vamos deixar as imagens do quarto agora com vocês. Ficou legal, né, gente? Olha, o vermelho é paixão, né? Vamos lembrar que o vermelho é paixão. E, além de tudo, trouxe uma alegria pro quarto. Que o vermelho, esse tom aqui, olha, de nude com vermelho também deixou bem delicadinho. Eu gostei muito, Silênio. Você gostou? Eu gostei. Ficou bem legal. Então fica a dica. Pra vocês que querem fazer uma coisa simples, não querem gastar muito. E tá aí, ó. Você muda completamente o seu ambiente. É só vocês pensar certinho aí que consegue fazer uma mudança bem legal. E você vai chegar em casa e vai ver o seu ambiente legal, gostoso de estar, assim, se vendo, de confortável. Bem bacana. Ô, Silênio, e tem outra coisa. O móveis S.A. também vai na casa, coloca as coisas, deixa a pessoa ver se gostou, se ficou bom, não é? Isso, a gente vai na casa, a gente leva bastante coisa, aí a gente vai mudando, vai vendo qual peça que fica mais, combina mais com o seu móvel, com o seu ambiente, né? Então a gente leva muito isso daí na casa de cliente, que a gente também, só chamar a gente, que o móveis S.A. vai estar aí na sua casa e vai estar decorando o seu ambiente. E aí vocês vão vendo como vai ficando. É a Tovaçu? É na rua Tovaçu, número 309, ali na Vila Triângulo, né? E o telefone é 3274-3243. É só ligar, marcar um horário com a gente, que a gente vai estar atendendo vocês. Viu? Vamos fazer a segunda sugestão já, já, né? Vamos pegar uma aguinha, tomar uma aguinha, fortalecer aqui os MUC, que nós vamos trazer mais coisa pra cá agora, né? Isso, agora vem com mais outra sugestão que vocês vão amar também, que vai ficar bem legal, bem bacana. Isso, gente, aguenta só um pouquinho, o Cássio Del vai parar, mas ele volta já com mais novidade aqui, com mais diferencial nesse quarto, tá? Aguenta aí, o Cássio Del volta. Daqui a pouquinho, aguardem. E aí galera, beleza? Rafael Furo, intracionista esportivo. Pessoal, como emagrecer rápido? Como ganhar massa magra? Tomar termogênico pra diminuir gordura corporal? Tomar whey protein pra ganhar massa magra? Galera, acreditar em milagre na nutrição é igual acreditar no Papai Noel. Não existe milagre. O que existe é vocês resgatar uma boa relação com a comida. Esse, sinceramente, é o caminho mais prático e sustentável de ter uma boa qualidade de vida. Isso tá aí, pessoal. Olá pessoal, eu sou o Diego da Presence Design. Estou aqui pra te dar uma dica. Você que tem apenas uma sala na sua casa e pretende ter um estofado tanto pra descansar com a sua família, poder assistir um filme e também receber uma visita, né, como sala de estar. Nós da Presence podemos indicar esse produto pra você, que é um estofado mais liso, tá? Com poucas costuras, cor neutra no veludo italiano. Essa cor é mais fácil da gente poder compor com almofadas coloridas. Essa é a nossa dica de hoje, ok? Você que está procurando um produto desse tipo, pode nos procurar. A Presence fica na PR444, quilômetro 3, próximo ao posto Malakias. E até a próxima. E aí, pessoal, está gostando do programa? O Caso de Al é 10, né? E como o nosso Caso de Al é especial, eu vim com uma dica agora do Silênio, do Móveis S.A., sobre cama. Nós merecemos uma cama gostosa, que a gente se joga depois de um dia de trabalho. E, olha, tem que escolher a melhor mesmo. E o Silênio vai dar uma dica legal, que é sobre o tamanho de quarto e tamanho de cama, o que corresponde aí, que é legal de comprar. Então, Amália, na hora que vocês forem comprar um conjunto box, vocês deitam nele, sentam, veem a questão da qualidade, vocês têm que ver a qualidade do colchão que vocês estão comprando. Seja para a cama ou seja o conjunto box. Porque é muito interessante você estar vendo a qualidade do colchão. Porque trabalha, corre no dia a dia, então merece ter um bom descanso durante a noite. E tem vários tamanhos. Então, você vai estar vendo o seu espaço lá, e daí você vai estar comprando o colchão, dependendo do tamanho do seu espaço. Então, tem de 1,58, que é o Queen, e depois tem o King, que é o de 1,93 ou 1,98, depende da fábrica. Então, daí você compra um colchão bom, só que vocês têm que lembrar que vai depender do seu espaço. O que ele quer dizer é o seguinte, você pode comprar a cama que você quiser, né, Silênio? Gostou, leva. A única coisa é assim, pensa no espaço, chegou lá, se a cama for grande, com certeza você vai perder um pouco do seu armário, do seu roupeiro. Então, legal mesmo ir em um lugar que faz um projetinho, né, Silênio? Igual aqui, o Silênio faz o projeto, já põe o projeto lá, o roupeiro certinho, e a cama você compra o que você quiser. Você tem que deitar e rolar nessa cama de bom que é, né? Isso, daí a gente faz o projeto, aí a gente vai ver como que vai ficar tudo encaixadinho, o colchão box, o roupeiro, daí vai dar para aproveitar bastante o espaço. Isso, é porque o projeto você faz se ela tem a cama ou não, independente, dá para fazer um projeto num espaço para ganhar, né, espaço dentro do quarto. É, o projeto é bom, Amália, que você faz lá, daí você vê todos os espaços, né, porque daí o computador ali, você faz no computador o projeto, então ali você vai estar vendo os espaços de circulação, se vai ficar apertado, se vai ficar confortável, então dá para a gente saber tudo. E aí a gente já até vê no projeto o tamanho do conjunto box que vai estar cabendo lá. Isso mesmo, gente, então vem aqui no Móveis S.A., o Silênio dá a dica para você na sua casa, no melhor colchão e no melhor roupeiro. Beijou! Fica com o Casas Ideal! H3O Lavanderia Lavamos roupas de festa, roupas dia a dia, roupas de cama, pelúcias, calçados, bolsas, cortinas, malas, couro e tapetes, carrinho e cadeirinha de bebês. Enquanto você descansa, trabalhamos por você. Delivery, segurança, praticidade e comodidade que você merece. H3O Lavanderia, rua Drongo, 949, telefone 3252-3330. Venha nos fazer uma visita! Amália Borg, design de interiores, elaboração de projetos que equacionam fatores estéticos ao funcional e ergonômico. Design voltado às tendências tecnológicas e mundiais, para melhor transformar seu espaço. Soluções imobiliários inteligentes, otimizando e fazendo bom uso de cores, texturas e acabamentos. Estudo de cores para fachadas comerciais e residenciais. Apresentações do projeto em projeções de 3D, trazendo a realidade mais próxima do sonho a ser realizado. Projetos comerciais e residenciais. Amália Borg, design de interiores para o seu melhor projeto. Rua Papagaio Grego, 184. Olá pessoal, a dica de hoje é sobre consumo de energia. Você que está tendo um consumo elevado de energia, se assustou com algumas contas de energia, uma dica que eu dou, procure um profissional da área de elétrica, faça uma revisão na sua instalação, e se tudo estiver certo, veja as lâmpadas que você está usando, se for lâmpada comum, ou dessas incandescentes, ou florescente, faça a substituição, substitua por LED, que você vai ter uma redução muito grande. Essa é a dica que eu deixo aí. Muito obrigado. Pessoal, mais uma dica de treino de ombro, frontal agora, está ok? Desce o tronco, Otávio, isso, dobra, flexiona um pouquinho a perna, isso, e o frontal de ombro, isso, lá em cima da cabeça, ótimo, sobe, isso, frontal de ombro, a articulação permite passar de 90 graus, então, deita um pouquinho mais o tronco, Otávio, deita, 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 isso, lá na frente, isso, estica tudo o braço, lá na frente, tá ok? Frontal de ombro é muito importante, treino feminino e masculino. E voltamos com o Casial, gente, está uma delícia isso aqui, viu? Eu estou vendo as coisas chegando ali, no corredor já vai me dando até um, uff, que delícia, muito bom, olha, já fizemos a primeira sugestão, foi montado mais com vermelho, o Móveis S.A. trouxe aqui, o Silene e o Kleber, já pensando na proposta com vermelho, e veja bem, o vermelho com esse verde, como ficou bonito, hein? Ficou legal aqui. Então, se você vai mudar aí o seu quarto, já pense com carinho, hein? Tem vermelho lá no Móveis S.A. Mas nós vamos fazer a segunda sugestão com eles, que eles trouxeram um monte de coisa aí. Nós vamos montar já. Fique, ó, fica de olho aí que nós já vamos passar bem rapidinho aí, tá bom? Aguenta aí. Tchau. 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 Quase finalizando o quarto, a segunda sugestão aqui do Silênio. Então, eu vou falar pra você, finaliza, mas finaliza com cheirinho também, porque é tão gostoso um cheirinho no quarto, né? Você chegar e tem um cheiro dentro do quarto, tira qualquer odor e fica bem gostoso mostrando a personalidade, porque perfume é personalidade. Tem que gostar, porque é a personalidade da pessoa que casa. No caso aqui, a Vanessa Nunes falou, não, eu quero entrar com cheirinho no quarto deles, aí o antes e depois, e ela deixou pra nós esse cheirinho. Olha que delícia que tá isso aí de bonitinho. Tem até um gatinho ali, ó. Que gracinha. E vou falar, pena que não tem cheiro aí, não dá pra você cheirar, porque tá muito gostoso. A Vanessa, ela tem no Facebook, o Divanes Essence. Se você quiser encomendar, você fala com ela, é o Divanes Essence. E o telefone dela é 999183477. É a Vanessa Nunes, tá? Dá uma olhada aqui. Que lindo que tá. Esse daqui que é pra o banheiro. Já é um sabonete líquido. Olha o capricho dela, gente. E o difusor, né? Com cheiro. Cheirinho pro banheiro também. Tem essa bandejinha. Dá pra dar de presente, né, gente? Olha que gracinha. Pra dar de presente. Gente, eu achei muito lindo, muito delicado. Então, pra completar o quarto aqui, a sugestão do Móveis S.A., do Silene e do Kleber, nós já colocamos um cheirinho ali e nós vamos chamar os dois agora pra conversar com a gente, tá? Fica aí. Eles estão catando as coisas. Estão pegando, estão pegando. Pera aí. Mas e quem não conhece, esse é o Kleber, tá, gente? Que atende lá também no Móveis S.A. É uma pessoa maravilhosa. Obrigado, Kleber. Obrigado, Amália, pela oportunidade de estarmos aqui com você novamente. Obrigadão, viu? Olha, ficou uma gracinha antes de mostrar o final aqui, Silênio. Me fala, esse é um pouquinho mais pro inverno, né? Então, Amália, fizemos mais outra proposta, né? Que ficou show de bola também. Amei. Gostei muito daquela que a gente usou com vermelho e agora a gente usou com azul aqui também, né? Eu acho que ficou uma perfeição. Ele fica assim, você pode usar o seu edredom como coxa também, né? É, Kleber? Isso, esse edredom, ele é super maleável, você pode usar ele como coxa. Ele tem uma textura bacana. Além de esquentar, ele dá um charme todo especial também no ambiente. É, e o bacana, assim, tem os dois lados, né? Sempre tem outra cor do outro lado. Tem. Esse aqui mesmo, posso virar aqui? Pode, pode. Ele tem o outro lado aqui, ó, ele sempre vai ser uma cor mais lisa, né? Pra você quiser dar uma mudada no quarto, no ambiente, e dar uma mudada também com as almofadas, fica bacana. É, Olha aí que legal, gente, uma dica, né? Silênio, e então aqui é um edredom, né? Jogou um pouquinho de cor em cima. Isso, aqui é um edredom, né? A gente usou o azul listrado, né? Com a cor mais clara, e a gente usou essas três almofadas também listrado, né? E pra combinar também, que ficou bem bacana, né? E depois a gente acabou colocando também o quadro ali, ó, que eu acho que ficou uma perfeição, esse quadro, olha que lindo, maravilhoso que ficou, combinou com o papel de parede, né? Combinou com o lustre, combinou com a cabeceira, ficou lindo, né? Parece que foi escolhida a dedo. Viu, gente? Antes de eu mostrar o resto, Silênio, essa cabeceira aqui, ela é profunda, ela é feita ali com a presença do Diego e do Vivaldo, e eu gostaria de chamar os dois aí pra dar uma dica pra nós sobre quarto, cabeceira de cama ou sofá. Eles vão falar com vocês. Só um pouquinho, olha aí, veja essa dica do Diego. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego, da Presença Design, e hoje vim trazer uma dica interessante pra vocês que estão querendo montar uma sala de TV, tá? Hoje nós temos aqui um estofado, que é um estofado com divã, tá? Ele é retrátil, reclinável, e pra você que está buscando um pouco mais de conforto na hora de assistir seu filme com a sua família, na hora de descansar nos finais de semana, essa é a dica que nós estamos te dando hoje, tá? E pra você que quer adquirir um produto com esse conforto e essa qualidade, pode nos procurar. A Presença Design está na PR444, quilômetro 3, próximo ao posto Malakias. Gente, como o quadro muda completamente o ambiente. A primeira sugestão ficou lindo, vermelho, está bem aconchegante, só que não tinha o quadro. Agora, olha com o quadro e essa luz de LED no fundo aqui, combinou muito, deixou ele muito legal, deu uma evidência no quadro, né? Deixou bem bacana mesmo, bem descolado. Ficou lindo, olha, ficou muito legal e as cores bateu, né? Bateu com papel de parede. Até interessante que até ali o vasinho de suculento ali, tem o dourado também, olha que perfeição. Então, ficou maravilhoso. Vocês escolheram tudo, né? É, a gente vai vendo todos esses detalhes, né? Então, eu e o Kleber, né? Então, a gente sempre olha todos esses pequenos detalhes que vai fazer a diferença. Eu gostei muito que ele também trouxe uma bombezinha pra trocar com o criado mudo. Gente, que amor que ficou essa bombê. Dá uma olhada, que linda que ela é. trouxe também um abajur. E tem um cheirinho ali, né? Nós temos ali o difusor da Vanessa, né? Da Vanessa Nunes. Um porta-retrato. Gente, que delicadeza que ficou. Deu uma mudada incrível, né? Quando troca o criadinho mudo pela bombê. Olha, interessante, né? Que nós estava com o criado mudo mais moderno, né? Combinando com o roupeiro. E agora a gente trouxe uma peça clássica. E olha como que ficou bonito também o clássico com o moderno, né? Ficou super aconchegante, bem legal, bem bonito. Então, você não precisa só usar também só clássico ou também usar só o moderno. Você pode também dar uma misturada que fica um charme também. Ai, ficou muito bonitinho, gente. Tá uma gracinha. E eles têm lá uns bombês diferentes também, maiores, mais baixo, mais alto. Tem de todos os gostos. mas eu amei esse bombê do lado da cama. De verdade, eu gostei muito. Ficou muito legal. Esse daí é com quatro gavetas, né? Ele é um pouco mais alto. Daí a gente também tem o de três gavetas, que é um pouquinho mais baixo. E tem eles de várias cores. Aí tá numa cor amadeirado, né? Mas aí tem outras cores. Tem vermelho, tem amarelo, tem azul, tem branco. Então, tem várias cores. Você também pode estar escolhendo. Isso. Silênio, olha, eu não tenho o que falar. Só imagem já fala sozinha, né? De tudo que vocês fizeram aqui, o capricho de vocês, eu quero muito agradecer por vocês virem aqui, né? Eu sei que tá na correria a loja, tá com um monte de coisa lá pra vocês resolverem. E se dispuseram a vir aqui e mostrar pro pessoal como fica bacana, como é um toque diferente, já muda tudo. Eu agradeço em nome da TV Paraná e do Caso Ideal. Eu que agradeço no meu nome, em nome do Kleber. E se Deus quiser, agradeço vocês também pelo convite, né? E se Deus quiser, a gente vai estar fazendo mais essas propostas aí pra estar mostrando pra vocês, né? E a gente também já quer fazer um convite aqui dia 27 de julho. É o nosso segundo aniversário. Vocês que estão nos assistindo, seja bem-vindo à loja que dia 27 de julho, das 9 às 17 horas, estamos lá de portas abertas para receber todo mundo na nossa festa do segundo aniversário do Moves S.A. Vixe, vai ter até bolo que eu tô sabendo. Vai, vai ter bolo, vai ter muita coisa, bastante evento, bem bacana mesmo, bastante gente convidada. Já tem presença de muita gente não só de Arapongas, como do Vale do Ivaí, aqui da região de Londrina também, Maringá. Então vai ter a presença de muita gente. Então fica já o convite, e vocês também já estão convidados, para estar lá participando com a gente. Ah, o Caso Ideal vai, viu? Ah, vai. A gente não perde essas coisas, viu? E sejam todos bem-vindos. Vocês da Caso Ideal, vocês da TV Paraná, e a todos os nossos amigos e clientes, nossos representantes, nossos colaboradores, sejam todos bem-vindos, que vai ser um dia muito bonito, em especial, e um agradecimento, né? A gente vai estar fazendo essa festa em agradecimento aos nossos companheiros que esteve com a gente em mais um ano que está chegando aí nos nossos segundos aniversários. Ai, que delícia. Isso mesmo. Parabéns, né? Dois anos, já está ficando moço, já. Está comendo sozinho, já, né? Já, já está comendo sozinho, já está andando, já não está gatinhando mais, já está andando, e estamos seguindo, né? Vamos arrumar os 10, aos 15, aos 20, e assim seja que Deus quiser, nós vamos chegando lá. Deus abençoe vocês muito, viu? E que vão sempre para frente, sempre assim, como vocês são, bem queridos e humildes, né? Que é o mais gostoso de tudo, de conversar com esses meninos, é pela humildade, e o papo é leve, sempre foi leve, né? Muito obrigado, tá? Deus abençoe vocês. Amém. Eu que agradeço a todos vocês. Isso. Gente, o caso dela está acabando, mas antes eu quero falar um negocinho. Nós temos uma atleta de Arapongas que está indo para o Pan-Americano, de ciclismo, é a Júlia Constantino, que é a filha do Luiz Constantino e da Edneia Constantino, lá da Office Bike, sabe a Office Bike, né? Sim, sim. Então, a filha deles está indo para lá. E agora, final de semana, ela já vai competir. Gente, que orgulho. Meu Deus do céu, aquela menina é jovem, tem 17 anos, vai fazer 17 anos. Vamos ficar na torcida, Arapongas? Torce, torce, torce aí pela menina que ela traga para a gente uma medalha, um troféu, ou já é vencedora, né? Já chegou até lá para mim, ela já é uma vencedora, guerreira vencedora. Parabéns ao Luiz e à Edneia. Um beijo grande para esses dois aí, esses pais que estão em cima, incentivando e cuidando desses filhos deles, tá? Um beijo gigante para vocês, tá, meus queridos? E um beijo gigante para minha mãe e para minhas Marias, né? A Maria Isabel, Maria de Fátima e a Maria Alice, que eu amo. E os meus filhinhos, o Tiago, que é arquiteto, o Rafael e o Daniel. Um beijo gigante para vocês também, amo demais vocês, tá? O Casdel fica aqui, mas eu deixo para você um beijo e assim, pensa comigo, o ideal são os que estão dentro de casa. E a decoração, deixa aqui com os meninos que eles cuidam, tá bom? Um beijo gigante, o Casdel fica aqui, até semana que vem. E aí